Hey girl, come on you, it's up to me and you, girl send me a book, what a fear for you is all about love. What a fear for you? Brochou, o negócio é da brocha, hein? É, vai ter que ver. Aliás, é o que? Tem Copa. 2010 tem Copa. Ah, é verdade, rapaz, 2010. A P do Sul é logo ali, não é tão longe. Itália, campeão mundial, né? Mas pra que que você falou isso? Eu não entendi nada agora. Porque era uma piada interna. Uma piada interna, era um negocinho aí que rolou uma coisa aí que nem todo mundo tá ligado. Vamos ver o primeiro e-mail, que é, porque não chega? Lógico, rapaz. Dá uma olhada no e-mail aí. Dá uma olhada no e-mail. É o e-mail do Roger de Sapiranga, Rio Grande do Sul, Sapiranga. O Roger moro em Sapiranga e estou escrevendo para fazer um segundo elogio às tuas maravilhosas pernas. Que eu amo. Tesão. Tesão. Thiago, pega pra mim a perna. Que que é? O cara gosta dessas pernas? Que que é essa? Vai no armário ali. Mostra as pernas pro cara aí. Para aí. O negócio é o seguinte, ó. Se filmar minha perna, já sabe, hein? Se filmar minha perna vai ter problema aqui, hein? Por favor. Vamos lá. Vamos continuar o programa. Continuando o programa aqui. Vamos nessa. Vamos lá. Outro e-mail que nos chega é o e-mail do Bruno Fernandes de Cuiabá, Mato Grosso. Adinei Kiabo, beleza? Toca um Dorival Caymmi aí. Valeu, um abraço. Que pedido é esse? Toca um Dorival Caymmi aí. Essa galera tá velha, hein, rapaz? Essa galera não tá velha. Você leva um Dorival ou não? Que Dorival? Que? Só sei uma música do Dorival. Vamos ver o que sai aqui. Kiabo, dá aquela batucada aí pra acompanhamento aí pra gente. Vamos lá. Dorival Caymmi. Então, pra você, de Cuiabá, onde não chegou ainda o NX0, vamos de Dorival. Vamos de Dorival. Eu vou pra Maracangalha, eu vou. Eu vou de chapéu de palha, eu vou. Eu vou de uniforme branco, eu vou. Eu vou convidar a Nalha, eu vou. Mas se a Nalha não quiser ir, eu vou só. Eu vou só. Eu vou só. Mas se a Nalha não quiser ir, eu vou só. Eu vou só. Eu vou só sem a Nalha, mas eu vou. Meu sonho enlouqueceu. Tá aí, Dorival Caymmi, eu vou pra Maracangalha. Kiabo, você já foi pra Maracangalha, cara? É, não. Que safadeza de lugar é esse, rapaz? Você acha que eu vou pra esses lugares aí, rapaz? Eu não, rapaz. Safadeza de lugar Maracangalha. Ah, meu Deus. Então, mas que coisa louca. A nossa audiência está envelhecendo, não é? O cara pedindo um Dorival Caymmi, achei muito interessante aqui. Por que não, né? O Nelson Gonçalves, aqui uma imitação, coisa e tal. Agora, sinais de que você está ficando velho. É quando você pede num e-mail pra gente imitar o Dorival Caymmi. É quando você fala chuchu beleza e tomate maravilha. Quando você viu Pedro Bial fazendo a cobertura da queda do Muro de Berlim. Sim, ele cobriu a queda do Muro de Berlim, fazendo assim. Na verdade, também você está ficando velho quando te contaram que a Astrid Fontenelle já fez parte do MTV. Você falou, claro, eu sei. Eu ligava e mandava e-mails para ela. Quer dizer, não existia e-mail. E nada, naquela época a gente mandava e-mail pra pedir Miracle do John Bon Jovi, rapaz. Exatamente. Pra tocar no disco. Muito bem observado. É. Também se você já pediu Pense Bem de aniversário, ou se você assistindo uma alhação perguntou, ué, peraí, cadê o Mocotó e o Dado? Não é realmente você estar ficando velho nesse caso. Agora, eu tenho uma proposta aqui, Keb. Já que vamos falar sobre envelhecimento, e que esse programa é um programa realmente revolucionário e coisa e tal, vamos em dois minutos simular aqui como seria todo o processo de envelhecimento. Ou seja, do nascimento à morte. Tá, então vamos combinar o seguinte. O que? Você faz e eu fico vendo, beleza? Você faz e fica vendo e você pede pra eu mudar de fase e etc. Tá, tá bom. 3, 2, 1, valendo. Aaaaaaaaah! Aaaaaaaaaaaa! Aaaaaaaaah! Aaaaah! Ocucu... Ocucu da ta... Ocucu da ta... Mamãe 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 Mamãe, pai, eu quero uma camisa, quer Mãe, eu vou dar Mãe, eu joguei futebol na escola E aí os meus amigos que eu fui na escola E o Pedro, ele me bateu E aí eu tirei nove, eu vou no banheiro agora Pai, eu vou no banheiro, hein Eu vou no banheiro Pera aí que eu vou aqui Vou trancar a porta, ninguém pode ver o que eu tô fazendo Eu vou no banheiro aqui Vou dar Ah, sim Ih, meu, meu, tem um jogo eletrônico que é mó da hora, meu Eu vou jogar, cadê meu? Cadê meu joguinho, meu? Adoro esses jogos, aí, vamos na boate hoje, vamos na boate hoje A gente tem noitada, hein Vamos beber, vamos beber Ah, tô passando mal, tô de ressaca aqui, meu irmão Que isso, pô As coisas do meu trabalho não tá indo bem não, hein Aquele cara não se liga que ele tem que fazer enquadramento mais assim O cara faz enquadramento assim Tá tudo errado, cara, eu acho que eu vou me casar Parei com isso, tá É verdade, sim, eu aceito Eu não vou sair mais não, vou ficar em casa Eu tô, não, vou ficar em casa, outra frase Ô, meu filhinho, vem cá com o papai Senta aqui com o papai Muda Muito bem, senta com o papai Ai, hoje não, vou ficar aí que eu tô com uma dor aqui Ai, tô com uma dor aqui pra tá pegando aqui Quem pega as crianças hoje na escola? Muda, Rafa Não aguento mais você Eu pego as crianças todo dia, eu tenho que trabalhar Eu tenho que, ah, é uma pimpontada aqui Peraí, somente eu vou ligar pra minha amante Muda Alô, oi, que horas você sai hoje? Então me encontra no mesmo lugar de sempre Tá bom? Muda Isso, olha Ô, meus netinhos, como tá? Vem cá com o vovô Olha, eu Tô mal Ah não, foi só um susto Muda Foi só um susto, agora eu vou mudar meus hábitos Agora eu vou correr todo dia Eu vou comer verduras Amor, vem que começou a hebe Vem que a hebe tá na cadeira de roda Muda Na verdade, cadê a minha sopa? A minha sopa que eu vou pro bingo Ô, 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 mandioca, ô, que, 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 nabo Que, ah, que abo Muda Eu vou, vou pro bingo, peraí, o bingo 42, aí eu vou ganhar 37, bingo Pronto, esse foi todo pro certo, o nascimento, o final Ah, mas que foi, foi maneiro isso aí, gostei de fazer isso, velho Foi maneiro, podia virar uma peça de teatro, quem sabe, né? Imagina, coisa mais trabalhada, assim A ideia está só, a ideia tá aí, a ideia tá aí, viu? Agora imagina, que coisa interessante Eu fico imaginando a Maísa, velho, não é imaginou isso? A Maísa velha, rapaz Deve ser estranho, né, cara? Mas que Maísa que você tá falando, a Maísa lá do, do, da cantora, lá que morreu, rapaz Exatamente, você como um cara antenado nas coisas, tá aí Então duas Maísas diferentes, uma Maísa moderna, pós-moderna e uma Maísa mais tradicional Ah, é verdade Agora eu vou perguntar para você que está nos assistindo, o seguinte Como é que você, meu amigo, você, minha amiga, como você se vê daqui a 30 anos? Hein? Me imagino daqui a 30 anos, garotão Amigos em volta, família, filhos Muito melhor do que eu sou hoje, com toda a experiência que a gente vem ganhando aí nessa loucura de vida Levando meu filho para surfar, para o Maracanã Ih, garotão, coroa, sangue bom Poxa, eu me vejo mais bonito ainda daqui a 30 anos Sei lá, cara, você é um bom músico, assim, cheio de pé de galinha Velho, gordo, bebendo cerveja Muito feliz, casada e com muito amor Apesar de ser fumante, né, não tô querendo largar, mas me vejo bem Ah, super jovem por dentro Então os cachorros envelhecem, né, brincadeira Agora enquanto vocês envelhecem, aí a gente envelhece um pouquinho aqui e volta depois do comercial, até mais Que é isso, o negócio é ficar falando de morte aí, rapaz, que tá louco, rapaz, os espíritos vão pegar toda a gente aí Amor, você que tá equivocado, a morte é uma coisa natural Tchau